Página 151 A número 1 é só passar por cima, em cima da linha, ó O primeiro, linha curva A borboleta, linha curva E a joaninha, linhas retas em zigue-zague, ó Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Número 2 Azul as linhas curvas, vermelha as linhas retas O primeiro desenho, linha curva, azul O segundo, curva, azul O terceiro, vermelho Porque, ó, a reta sobe A reta vira, a reta desce São linhas retas, é igual o zigue-zague Apesar de estarem subindo, indo para o lado e descendo São linhas retas, não são linhas curvas O quarto, vermelho O quinto, vermelho também O sexto, azul, ó Azul, linha curva Lá embaixo, os três últimos, ó O primeirinho, vermelho Reta, azul, curva E vermelho de novo Porque, ó, reta, 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 reta Agora aí, ó, a número 3 No prédio, o que nós temos aí? Linhas retas e curvas Aí no prédio nós temos, ó, linhas retas A parede é reto A sacada é reta As janelas são retas No prédio nós não temos nenhuma linha curva Aí onde tá escrito táxi, ó A calçada, o meio fio É uma linha curva, ó Percebe? Que ele faz a curva Mas o que está aí de amarelo? Linhas retas Escrito táxi Linhas retas, ó O T, linha reta O A, linha reta E no pandeiro No pandeiro nós temos Linhas curvas nas bordas, ó Porque ele é redondo Nesse negocinho que faz barulhinho Curva Só que ele tem uma linha reta Onde, ó? Nesse buraquinho aí, ó É uma linha reta Pra poder encaixar as platinelas Isso aí se chama, ó Platinelas E aí o quarto Cada um vai fazer o seu E vai mandar pra tia ver Um vaso com minhas retas E um vaso com minhas curvas Vamos corrigir Vamos aí, ó Pra número um Fui aqui, então E comprei Quatro dezenas De abacaxi Quantos são Quatro dezenas Que nós vimos, ó Quarenta Quatro dezenas É o mesmo Que quarenta Duas dúzias De abacate Quanto que é uma dúzia De abacate? Doze Se eu comprei duas Doze Duas vezes E três dezenas De cerejas Três dezenas Nós aprendemos Que é o mesmo Que trinta Quantas frutas Eu trouxe para casa? Olha só Vamos começar fazendo Quarenta Mais Doze Aí a gente já elimina Quarenta E já elimina Doze Quarenta mais doze Nada mais dois Dois Quatro mais um Cinco Já temos cinquenta e dois Mais doze Então vamos lá, ó Cinquenta e dois Mais doze A gente já elimina Outro aqui Dois Mais dois Dois Três Quatro Cinco Mais um Cinco Seis Sessenta e quatro Falta somar Quanto? Trinta, ó Sessenta E quatro Mais Trinta Quatro Mais nada Quatro Seis Mais três Seis Sete Oito Nove Noventa E quatro Então, ó A primeira parte Deu Noventa e quatro Vamos continuar lendo aí, ó Sabendo-se Que quatro frutas Se estragaram No caminho Então, ó Noventa E quatro Se quatro frutas Estragaram É, ó Menos Quatro Ó, um zero aqui Quatro Menos quatro Nada Nove Menos Nada Nove Se eu tenho quatro E estragaram Quatro Nada Se eu tenho Noventa E não perdi nada Noventa Quantas frutas Eu trouxe Para a minha casa Noventa Frutas Meus amores A dois E a três Nós vamos fazer Depois Agora Nós vamos fazer A número quatro Numa fazenda Há três dúzias De cavalos Uma dúzia É doze Então, ó Doze Três Três Vezes Mais Três Dezenas De porcos Três Dezenas A gente sabe Que é Trinta Quantos animais Há ao todo Na fazenda Então, primeiro, ó Vamos somar Uma dúzia Mais Uma dúzia Ó Corta uma Corta outra Mais Ó Dois Mais Dois Quatro Um Mais Um Dois Agora A gente pega O resultado Para somar Com a outra Doze, ó Vinte e quatro Mais Doze Corta Esse doze Quatro Mais Dois Quatro Cinco Seis Dois Mais Um Três Trinta e seis Agora a gente vai somar Trinta e seis Mais Trinta Seis Mais nada Seis Três Mais três Três Quatro Cinco Seis Então, quantos animais Há ao todo Sessenta e seis Animais Aí na cinco Comprei duas Dúzias de cravos Vermelhos Uma Dúzia Doze Mais Doze Duas Dúzias E cinco Dezenas de cravos Brancos Cinco Dezenas Cinquenta Vamos somar Aí, ó Quantos cravos Comprei Ao todo, ó Doze Mais Doze Cancela Esse Cancela Esse Dois Mais dois Quatro Um Mais um Dois Vinte Quatro Mais Cinquenta Que foi o que eu comprei De cravos Brancos Ó Quatro Mais nada Quatro Dois Mais cinco Ó Cinco Seis Sete Quantos cravos Eu comprei Ao todo Setenta E quatro Por hoje É só adora Dois Dois Obrigado.